É isso aí pessoal, segunda-feira, 4 de abril de 2016, Santos, ponta da praia, um pouquinho da cidade pra você, olha lá o navio deixando o porto de Santos, porque esta, esse aqui é o canal por onde entra e sai os navios rumo ao porto, o porto de Santos que tem duas margens, a margem do lado de Santos e a margem do lado do Guarujá, estou aqui na praia, pertinho aqui do canal 6, notem aí, tem de movimentação de pessoas que diariamente vem correr, andar, caminhar, aqui o canal 6, ele geralmente é um ponto de retorno, para as pessoas que vem lá do Boqueirão, do Imbaré, por exemplo, do Gonzaga, para muita gente. E aqui o farol, que fica aqui, farol antigo, que fica aqui bem na areia da praia. É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos nesta segunda-feira, segunda-feira começando na cidade com muito, com céu azul, sol tranquilo, sol, não está aquele sol escaldante, né, por enquanto, e a gente nota muitas atividades, olha ali, canoa havaiana, pessoas andando, correndo, correndo, caminhando, é isso aí, um pouquinho de Santos para você, um pouquinho da Baixada Santista nesta segunda-feira de manhã aqui na cidade, ok? É isso aí pessoal, um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima.